E o Ministério do Meio Ambiente lançou o Floresta Mais Agro. O programa é uma modalidade do Floresta Mais e vai recompensar produtores rurais que prestam serviços ambientais e ajudam na preservação das florestas brasileiras. Na prática, o produtor rural que protege espécies nativas melhora a oferta de água e a fertilidade do solo, poderá receber pelos serviços ambientais prestados. A estratégia é recompensar quem protege as florestas do país, um assunto já bastante debatido, segundo Bruno Barcelos, diretor técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Desde o Código Florestal, uma das grandes discussões que os produtores ansiavam era ter realmente o pagamento para o serviço ambiental. Então é algo que se vem se discutindo há muito tempo, mas ninguém conseguia tirar do papel. Serviços ambientais são atividades que proporcionam benefícios ao ecossistema, como o combate e prevenção de incêndios, a conservação do solo, da água e da biodiversidade. Para o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o novo programa valoriza quem ajuda a manter mais de 280 milhões de hectares de florestas em pé. E aquela floresta só fica em pé porque ela é rentável. Não teria outra maneira desses 280 milhões de hectares estarem protegidos até hoje, com todas as dificuldades de cada região. Lembrando que o Brasil é continental, se não fosse uma agricultura rentável, saudável e sustentável que vocês que fazem. Obrigado. 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 Obrigado.